O presidente da França, Emmanuel Macron, propôs ampliar a base do que tem sido sua maioria liberal com um programa de cinco eixos, em resposta aos dois blocos que incluem a extrema-direita e a extrema-esquerda antes das eleições legislativas antecipadas. Abre aspas, estamos em um momento histórico para o nosso país. Fecha aspas, disse Macron em entrevista coletiva nesta quarta-feira, três dias depois de convocar as eleições a serem realizadas em dois turnos, em 30 de junho e 7 de julho, em reação à pesada derrota de seu partido para a extrema-direita nas eleições europeias de domingo.